E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é um módulo que estava assim muito sem aparecer no canal. Bom, esse daqui é mais um daqueles módulos do Autoridade Android 60fps Magisk e é claro galera que a gente está falando dele, o nosso querido módulo chamado iUnlocker. Sim rapaziada, eu já fiz vários vídeos do nosso querido iUnlocker aqui nesse canal e dessa vez aqui é mais uma versão dele. Dessa vez aqui é a versão 2.0 que foi lançada no dia 13 e eu só estou gravando agora pra vocês porque eu não tinha visto que ele tinha lançado antes, ok? Mas eu sei que muitas pessoas aí já utilizaram iUnlocker, já prestaram o serviço de utilizar ele de diversas formas diferentes e dessa vez aqui rapaziada a gente vai ter uma das possivelmente as melhores versões que a gente testou do iUnlocker principalmente porque essa nova versão vai ter aqui várias coisas diferentes como por exemplo um spoofing de celular ou seja, dá pra você transformar o seu celular em outro dispositivo, tem GPU Boost tem CPU Boost, tem suporte a MediaTek e a Snapdragon, entre várias outras funcionalidades que a gente vai ver ao longo desse vídeo mas é claro que como sempre se você quiser instalar o módulo do Magisk você vai precisar obviamente de root via Magisk então se você tiver root via SuperSul ou não tiver root no geral pesquise um pouquinho sobre o que é root antes de você fazer e aí depois você apenas instala o Magisk no seu celular, faz o root diretamente por ele e depois disso rapaziada você já vai poder voltar aqui e bom, como o próprio nome já disse o iUnlocker é um módulo que se propõe a desbloquear né, Unlocker desbloquear né pra quem não sabia simplesmente ele vai desbloquear o FPS da maioria dos seus jogos seja por meio de spoofar o seu device né simplesmente esconder qual que é aquele realmente qual dispositivo realmente aquele dispositivo é e dá pra gente trocar inclusive por várias outras fontes como por exemplo um iPhone, um OnePlus, um Samsung ou então qualquer outro celular que você desejar que esteja na lista de dispositivos suportados mas também além disso ele vai ter aí aqueles mods de build próprio como seriam padrões aí da maioria dos módulos de Unlocker mas também a gente vai ter aí o spoofing de dispositivo então daria pra você modificar não apenas o dispositivo mas também o processador que você tem então dá pra gente trocar por o Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 888, Snapdragon 870 ou então o que você quiser que seja pra você instalar é basicamente fazer a mesma instalação do que qualquer outro módulo né você vir aqui no Magisk e instalar ele só que antes rapaziada eu recomendo que você tenha o Termux já instalado no seu celular e assim que ele abrir aqui da primeira vez você dá o comando de super usuário pra ele né colocando o su aqui na frente dele dando aqui o enter logo depois ele vai pedir aqui pelo acesso do super usuário e a gente dá aqui a permissão depois que você já permitiu acesso ao super usuário basta você entrar aqui no seu Magisk vem aqui na sua aba dos módulos é importante que você esteja no Magisk mais atualizado e aqui na sua aba de módulos você simplesmente clica aqui em cima em instale a partir do armazenamento e aqui ele vai perguntar aqui sobre o acesso do seu armazenamento interno ele vai te dar aqui todos os seus armazenamentos e aí rapaziada basta você ir até onde você baixou o seu módulo que no meu caso está aqui na minha memória interna do meu celular e aqui como vocês já podem ver o IonLocker 2.0 depois disso é só você clicar em cima do seu IonLocker 2.0 e aguardar a instalação começar só que aqui rapaziada ele vai começar a fazer o download dos drivers para o seu dispositivo porque ele pega aí o modelo do seu dispositivo tanto aí o modelo do Pocophone F1 quanto aí o modelo do seu celular no geral e ele vai começar a baixar de um servidor externo do IonLocker depois disso como vocês podem ver ele já vai abrir aqui o nosso Termux ele vai pedir aqui qual jogo você quer desbloquear vamos ter aqui o nosso PUBG mais Mobile Legends My ULong Wild Rift vamos ter aqui o PUBG mais o Fortnite Cyber Hunter, Sky Children of the Light Call of Duty, Asphalt 9 e o League of Legends Wild Rift como eu sei que o PUBG já tem o FPS em 60 aqui para o meu Pocophone F1 que simplesmente ele tem aqui o suporte a todo o nosso PUBG bora aqui desbloquear o nosso Call of Duty que apesar dele não ter aqui uma tela que é capaz de fazer os 120 FPS pelo menos ele vai desbloquear aí o máximo de gráficos disponível para o nosso jogo e é justamente o que a gente vai fazer aqui colocar aqui a opção 5 que seria do nosso Call of Duty e aí depois disso a gente vai dar um Enter que ele vai simplesmente iniciar a instalação quer dizer, terminar a instalação e logo depois disso é só você apertar em reinicializar e aí você aguarda o seu celular reiniciar e bom, depois que o nosso celular iniciou completamente basta você simplesmente desbloquear ele vem aqui no seu Magisk e vê se ele já está instalado por completo então a gente já tem aqui o nosso Iron Locker completamente instalado e aí depois disso é só você simplesmente sair aqui do seu Magisk e primeiramente a gente não vai jogar já agora a gente vai vir aqui no nosso Termux quer dizer, dá para você jogar o jogo que você escolheu mas a gente vai vir aqui no Termux e a gente vai poder fazer algumas sessões de instalações utilizando apenas o comando do SU aí depois de você colocar o SU você vai colocar traço C e aí depois você coloca I e depois aqui o U com um maiúsculo e aí depois você coloca o Locker, ok? simplesmente você vai deixar o seu comando assim, né? eu não sei nem se ele vai conseguir focar mas vai ser SU-C, IonLocker com o U no maiúsculo, ok? simplesmente é isso daqui que você vai ter que colocar porque diferente disso ele simplesmente não reconhece, ok? e aí depois disso é só você dar um Enter aqui no seu teclado ele vai pedir aqui pela solicitação de superusuário dá aqui a permissão e aí depois disso ele vai entrar nessa telinha onde a gente vai ter aqui o Game Graphics Unlocker optimização, overclocking, GPU e CPU Info Changer virtual run, presets, GPU Booster, Customization que ainda não está funcionando e aqui a gente vai ter algumas outras configurações começando aqui com a primeira é a mesma sessão que a gente fez quando a gente instalou o nosso IonLocker onde a gente vai ter aqui cerca de 7 opções diferentes pra você desbloquear o FPS nos seus jogos desde aí do PUBG até o nosso League of Legends Wild Rift e certas dessas galera você vai ter que simplesmente reiniciar o seu celular pra poder aplicar todas elas na guia de otimizações ela ainda não está funcionando por completo então por exemplo a primeira opção aqui que é esconder o root dos jogos não funciona completamente então se a gente vier aqui ele vai falar que essa configuração ainda não está acessível no caso eu coloquei 11 né porque eu fui burro e aí ele vai falar que essa feature ainda está sobre manutenção então não daria pra gente acessar essa opção 1 mas dá pra gente acessar a opção 2 que é pra gente habilitar o Game Mode do nosso celular a gente também vai poder melhorar a velocidade do nosso Wi-Fi apenas colocando aqui o número 3 na frente e ele vai simplesmente aplicar esse comando e a gente também vai ter aqui o comando pra ele desabilitar completo o Thermal Throttling do nosso celular que é quando o seu celular começa a esquentar e reduz as frequências do seu processador ou então da sua GPU pra poder rodar um pouquinho mais suave um pouquinho também sem estar esquentando tanto sem estar sobreaquecendo o seu celular essa configuração é bem perigosa essa pra alguns celulares vulgo aí os Poco X3 Pro que morrem de superaquecimento então eu não recomendo pra todos os celulares já na opção 3 ela ainda continua sendo bem perigosa que do mesmo jeito que a outra de desabilitar os Thermal Profiles do nosso celular agia essa daqui ela age de um jeito diferente aonde ela trava as suas frequências no máximo ou então no mínimo ou seja se você tem aí um celular de quase 3 GHz ele vai esquentar pra caramba com esse tipo de frequência mas dependendo do seu celular é bem seguro de você colocar como aqui utilizando o Gaming Plus modo performance modo balanceado modo bateria e aqui o modo desabilitado pra ele colocar aí no preset normal mas se você quiser a sua CPU e a sua GPU rodando na frequência máxima a todo o tempo pra você ter a sua jogabilidade mais estável possível aí você apenas coloca no modo de Gaming Plus a quarta opção é a mais interessante desse Iron Locker todo aonde a gente vai ter aqui o nosso GPU e CPU Changer então a gente vai ter aqui desde as opções para o Snapdragon e também as opções para os MediaTek eu não sei se as opções do MediaTek funcionam em aparelhos Exynos OK então tenta aí para a sua sorte mas aqui pelo menos para celulares com processadores Snapdragon a gente vai ter aqui as opções do Adreno 740 Adreno 730 Adreno 660 e também aqui a nossa Adreno 618 que seriam aqui um Snapdragon 730G o Snapdragon 888 Plus o Snapdragon 8G1 e o Snapdragon 8G2 posteriormente então vamos colocar aqui um Snapdragon 8G2 apenas colocando aqui a opção do 1 e aí a gente vai dar um Enter para ele aplicar todas essas configurações e aí ele vai começar a detectar aqui o hardware do seu aparelho como por exemplo ele detectou que o meu é uma Adreno 630 que é do Pocophone F1 e aí ele simplesmente foi lá e trocou o parâmetro da GPU para uma Adreno 740 nesse outro aqui a gente vai ter o Virtual Run aonde ele vai simplesmente aplicar uma camada de RAM adicional para o seu celular ou seja uma RAM virtual eu não sei qual que é o valor dessa RAM virtual que ele aplica eu só sei que é entre 3 a 5 GB mas eu não sei qual que ele vai aplicar especificamente para o seu celular vindo aqui da aba dos presets a gente vai ter aqui os presets de celulares que você vai poder aplicar então a gente vai ter aqui desde presets com o iPhone toma aí aqui presets com os da Samsung então dependendo do seu jogo se ele só desbloqueia algum gráfico maior ou simplesmente ele só desbloqueia uma opção de FPS maior vai decidir aqui diretamente pelo seu celular no caso como a maioria dos jogos detectam que iPhones tem especificações melhores e todas as configurações melhores eu recomendo você colocar aqui no seu iPhone que obviamente é um pouco mais otimizado para o seu celular e aí simplesmente o seu celular sempre vai ser detectado pelos jogos como um iPhone 14 Pro Max essa opção de GPU Booster faz o que geralmente ela faz né que é simplesmente dar um boost aí na sua GPU e a gente também vai ter aqui a guia de customizações que infelizmente ainda não está funcionando então se a gente vem aqui e coloca a opção 8 e dá um enter no nosso celular ele vai falar que ainda está sobre manutenção esse tipo de função mas esse daqui é o básico né então se você vier aqui até o seu Call of Duty a gente já vai poder ver que ele já desbloqueou aqui o nosso FPS e aí já entrando no nosso joguinho e vindo até as nossas configurações mesmo sem o nosso querido Pocophone F1 não tem aqui aquela tela de 120 Hz como o nosso Poco X3 NFC ou então o próprio Poco X3 Pro a gente vai ter aqui já a opção do Ultra FPS que seriam os 120 FPS na maioria dos nossos celulares infelizmente ele reduz aqui a nossa qualidade gráfica até a qualidade média mas dentro do seu jogo ele vai pegar 120 FPS mas se você não tiver uma tela de 120 FPS simplesmente o seu jogo vai estar travado em 60 ou então qual for a sua taxa de FPS da sua tela como aqui a do nosso Pocophone F1 é de apenas 60 Hz a gente só vai poder mesmo pegar 60 FPS mas como ele também tem aqui uma configuração de modelo já espufado com outro modelo sendo reconhecido dá para você simplesmente vir aqui nas suas configurações e no áudio gráficos dá para a gente colocar aqui tanto a nossa taxa de quadros no máximo quanto a qualidade gráfica no alto ou então simplesmente trocar aqui a nossa qualidade por muito alta com o FPS ainda no muito alto que ainda vai pegar 60 FPS no seu modo multiplayer eu também fiz a mesma coisa aqui no nosso Poco X3 NFC que só tem um Snapdragon 732G ou seja a GPU dele não é muito potente nem aqui para rodar muitas coisas no alto mas dá para você colocar aqui o seu FPS também com a qualidade máxima ou então aqui no seu Ultra que seria os 120 FPS desbloqueados e você também vai ter aqui a qualidade muito alta e alta para você brincar nas configurações gráficas o que antes ficava bloqueado só até a qualidade média por conta da potência do Snapdragon 732G o que também dá para a gente colocar simplesmente no nosso PUBG ao vir aqui e colocar a opção 2 que é obviamente para o desbloqueio do PUBG e aí a gente apenas vem aqui e reinicia o nosso celular para poder aplicar todas as configurações e o mesmo vale aqui se você já colocou o spoofing da sua GPU ou de alguma outra coisa então se a gente tem aqui o nosso querido Pocophone F1 já com o spoofing da Adreno 730 do nosso querido processador Snapdragon 8G2 se a gente vier aqui até as informações de tela depois que você reiniciar o seu celular a gente já vai ter aqui a nossa GPU sendo reconhecida como a Adreno 730 no caso que seria do nosso Snapdragon 8G2 porém se a gente vier aqui na aba do processador ele ainda vai estar sendo reconhecido como o Snapdragon 845 como eu não utilizei o nosso spoofing no nosso Poco X3 NFC e apenas troquei a qualidade do nosso jogo dá pra gente vir aqui no nosso gráficos e áudio e apesar dele ter aqui já as configurações do balanceado no Ultra ou então ter aqui as opções tanto aqui do nosso HD estarem desbloqueadas a gente vai ter aqui o nosso FPS desbloqueado na qualidade suave em 90 FPS coisa que o nosso Poco X3 NFC simplesmente não desbloqueia e aí você vai ter o acesso completo aos 90 FPS na sua tela e sim eu sei que hoje em dia a gente tem várias custom ROMs que já tem esse desbloqueio de FPS liberado diretamente nas suas configurações mas essa configuração aqui é específica para aquelas pessoas que querem espufar aí o seu processador para tal jogo que não desbloqueia e como por exemplo o Apex Legends poder estar desbloqueando o seu FPS numa boa eu só não testei ele aqui porque eu estou testando na MIUI e tem algumas MIUI que simplesmente não ocultam o nosso Magisk e isso é um problema se a gente quiser jogar o nosso Apex então para testes por exemplo eu só excluí aqui o nosso Magisk mas aí ele desativa completamente o nosso Termux ou então ele desativa o nosso módulo e aí a gente não consegue rodar o nosso Apex numa boa para isso esse módulo conseguiu rodar sua vão aqui em todos os jogos que eu testei desde o nosso Free Fire PUBG ou então o nosso Call of Duty e até aqui no nosso querido Pocophone F1 desbloqueou aqui o FPS e uma qualidade gráfica melhor para os nossos jogos como aqui também o nosso PUBG Free Fire e o Call of Duty mas se você quiser testar em outros jogos como o Apex como eu disse dá para você testar também numa boa utilizando o preset da Adreno 730 mas enfim galera esse daqui foi o nosso vídeo espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo se inscreve no meu canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros comenta compartilha adicione os vídeos favoritos liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo e a nós galera valeu e falou tchau tchau